Tô de volta aqui no maior e melhor site pra abrir caixa do mundo que é o Keydrop Hoje a gente vai fazer maluquice com novas caixas que foram lançadas aqui no site Antes, só pra lembrar vocês, vários sorteios rolando aí, tamo sorteando 9 facas, na verdade 10 A décima eu vou sortear o resultado dela hoje, então você já não vai mais poder participar Mas as outras 9 tem link aí dos sorteios na descrição E galera, além desse evento aqui do CS2 que tá terminando E vale a pena você participar dessas caixas grátis aqui Que tipo assim, além de todas as caixas bônus, as caixas de moedas de ouro, as caixas que você pode abrir Fazer missões aí do Keydrop, também tem esse evento rolando Que é basicamente um evento que libera 12 caixas, dependendo do valor aí que você depositar Lembra de depositar com o código login pra você poder participar de todos os futuros sorteios Que eu vou fazer durante o próximo mês Porque se você vem aqui em depositar e usa o meu código Lembra de mudar, se já tiver algum código padrão aqui, usa o código login Daí você vai ter 30 dias pra participar dos meus sorteios Se você depositar um mínimo aí de 10 reais no Keydrop Galera, além dessas caixas grátis que tão rolando no evento do CS2 Se você clicar aqui na sua foto e vier em caixa diária, né, daily case Você vai descobrir que tem diversas caixas aqui Que você pode abrir gratuitamente também no Keydrop, completando algumas missões E bom, vamos fazer batalhas Eu vou fazer batalhas com caixa desses dois eventos que tão rolando no mesmo tempo Essa caixa Arnold de 160 reais do evento CS2 E tem um evento novo aí de planetas que tá rolando Eu vou ver de qual é que é dessa caixa de 200 reais e talvez as caixas mais caras depois Ó, vamos que vamos Coloquei as duas caixas que eu falei ali Quatro de cada E o modo Underdog é ativo Porque eu sou azarão mesmo, mano Difícil de eu conseguir alguma coisa muito boa nas batalhas Geralmente dá mais certo quando eu coloco esse modo Underdog E vamos que vamos O objetivo é dropar as piores skins Só que ao mesmo tempo torcer pros bots que tão me desafiando Pra eles droparem coisas boas, skins caras Possivelmente uma faquinha aqui pra vir pra gente Tá meio empatado, todo mundo meio igual Vamos agora pra caixa mais cara Agora cada caixa custa 200 reais Vai, vamos que vamos, velho Vou torcer, vai lá, vai lá, vai lá Hum... Diga o pincinho, eu dropei Putz, vale uma nota, velho Meu amigo Passou uma faca lá no bot da direita e não veio Mas eles droparam skins carinhas também Mais duas caixas Ah... Peguei uma Alpazimove Não devia ter colocado o modo Underdog Ver o que acontece às vezes É, perdemos Ó, até que eu gostei mais dessa caixa nova aqui de 200 reais Eu vou fazer uma batalha com 10 dela, mano Me parece interessante Coloquei Underdog de novo, mano Eu vou torcer pra que esses dois bots juntos Dropem um monte de coisa boa e não venha nada bom pra mim Começamos aí com uma AK de 150 reais Nossa! Bot do Meio já era Não! Eu dropei uma skin igual que o bot do Meio tinha dropado De 600 reais, mano Meu Deus, velho Alpazimove lá na direita Nossa, que isso? Essa M4 que eu dropei de 700 pila Tá acontecendo nessa caixa, velho? Não, mano De novo essa M4 de 500 pila Não, mano, não Meu Deus Essa caixa é muito insana, velho Nossa, de novo Ah, calma Calma Você viu o Battles Card Ainda há chance, mano Tem cinco caixas Diga o pincinho lá na direita Nossa, mas eu já dropei mais de 2 mil reais em skins, velho Não sei porque que eu liguei o modo Underdog Se eles dropassem uma faca a cada um Essa batalha ia dar uma nota e eu ia ganhar, mano Mas eles tem que dropar coisa boa Mais duas caixas só Meu amigo, o bot do Meio tá mil reais atrás Ah, velho Não acredito que eu liguei o modo Underdog Sacanagem Mas a caixa é interessante, velho É, perdemos Vou repetir essa batalha de novo Com o modo Underdog Que eu não devia ter ativado na última Mas vou torcer pra eles droparem uma luva aí Uma faca, alguma coisa assim Pra gente recuperar o prejuízo, mano Nossa, é muito forte essa M4, velho Só o do Meio que pegou ela em Factor New Beleza O bot do Meio já se estourou praticamente Vamos ver Ai, nossa Quase, quase, quase Achei que essa M4 que a gente tinha dropado Era de 700 pila Vamos ver se o bot da direita Dropa coisas caras, mano Ele precisa Nossa, eu dropei uma AWP Ferrou O bot da direita precisa dropar coisa boa, mano Tô empatado praticamente com o bot do Meio Só que o bot da direita tá muito bem, velho Opa Ah Só? Só 190 essa AWP do bot da direita? Não, mano Mais três caixas Vamos ver Ainda existe um mundo Onde o bot da direita Dropa uma coisa muito cara E eu venço Diga o pinstring no meio Mas a... Ah, mano O bot da direita já era Ele vai ganhar Ah, se ele dropasse aquela luva ali, mano Essa caixa tá me ferrando demais, velho Bom, tem uma caixa aqui desse evento E é muito interessante esse evento novo Que é essa caixa de 2 mil Eu vou colocar uma dela no final E antes eu vou colocar cinco dessa caixinha de 200 Que a gente já tava abrindo Mas essa daqui tem que dar bom essa batalha, mano Eu nem vi direito o que que a caixa dropa Eu sei que ela custa 2 mil reais Ai, meu Deus Moda Underdog Torcer pros bots droparem facas incríveis na última caixa E eu não Vamos, mano Confia, mano Vamos Beleza Tudo sob controle Tamo vencendo Primeira caixa só Ancioso Beleza, beleza Continua bom Continua bom O bot do meio já dropou 800 reais em skins E o da direita 220 Não, mano Peguei uma M4 super cara Ah, sacanagem Essa caixa tá boa, velho Ela tá dropando skins boas Alp Hyper Beast não, mano Calma, calma, calma O bot da direita pode dropar algo muito bom na última caixa O do meio já era pra ele Já dropou mais de mil reais em skins Já era Opa, opa Tamo ganhando Última caixa Última caixa Acavulca, acavulca, acavulca Vencemos Nossa Galera, pior que eu não chequei direito o que que pode vir em cada uma dessas caixas Quero dar uma olhadinha aqui pra entender melhor A de 200 e a de 2 mil Ó, vamos ver A caixa de 200, mano Veio muitas coisas boas pra gente Podia ter dropado Algo aqui Rabar, a Bayoneta Gamma Doppler A Euphoros Mano, pode vir muita coisa boa que a gente não dropou ainda nessa caixa Pensando em abrir umas dessas daqui Só pra ver o que que acontece Vou abrir duas Só duas Só pra ver Sem batalha Vai, vamos ver se a sorte permanece fora da batalha Uma faquinha pra gente Vai aqui, drop Vai, vem Nossa, passou luva Diga o point stream E a M4zinha Não foi muito boa Agora Essa caixa é de 2 mil Meu amigo Essa eu tô curioso demais, velho Ó, pode vir Quinson Kimono Raul Butterfly M9 Icarambit Lory Dragon Lory Gangneer Alpe Príncipe Meu amigo Que caixa é essa, velho Essa caixa é doida, hein, mano Só que eu acho que é mais interessante fazer batalhas com essa caixa Infelizmente a gente dropou o que? A Cavulkan Todo mundo, né, mano Realmente uma chance alta Olha, essa caixa me parece muito interessante Eu vou abrir mais uma dessa No finalzinho Mas vamos testar umas caixas diferentes aqui desse evento, mano Em vez de pegar essa caixa de 200 reais Eu vou testar essa caixa de 487 aqui Que também faz parte desse eventinho Vou pôr duas dela Daí depois pra baixar um pouco a pressão Eu vou colocar duas de 200 reais Pra ver de qual é que é E uma da de mil Mano, eu vou deixar no modo clássico Uma vez Um x1 com o bot O que significa que Nós queremos dropar skins boas Se eu dropar skin ruim, mano E perder esse negócio aqui Eu vou ficar maluco Eu vou ripar, velho Eu vou ripar Vai Um x1 com o bot Duas caixas de 480 reais Depois duas de 200 E uma de 2 mil reais Meu Deus do céu Vamos dropar coisa boa, velho Beleza Usp Kill Conform de 430 reais Segunda skin Alp Boa Wildfire 320 reais Achei que custava mais Caixa de 200 A gente já viu que a caixa é boa Passou uma faca dos dois lados Meu amigo Como que não caiu uma faca pra mim ainda nessa caixa Já abriu umas 20 Nossa, quanto que custa a M4 dele? 720 reais Última caixa Caixa de 2 mil Pra decidir tudo E Alp contra M4 Ganhei por muito pouco Putz grila, velho Nossa, mano Galera, antes de fazer qualquer batalha Eu vou tentar fazer um upgrade com uma dessas M4 aqui, velho Peguei duas M4 Muito boas Muito boas 700 pila cada uma delas Dá pra se transformar numa faca interessante, velho Vamos ver aqui com cerca de 50% Qual faca que daria pra pegar Ó, mano, já sei Eu tava pensando em colocar Doppler e Gema Doppler no sorteio de 10 facas O próximo, né? Eu vou fazer Doppler, Gema Doppler e Marble Fade Se eu conseguir pegar essa Shadow Daggers Eu tento depois pegar essa Gut aqui, velho Não vou tentar 25% que eu perco 48% na esquerda Vamos que vamos Eu confio 3, 2, 1 Tá na tela Upgrade Ganhamos Ganhamos Para, 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 para Vou tentar de novo Vou deixar na esquerda de novo Pra recuperar o prejuízo Vai 45% Não dá pra perder, velho Vai Ganhamos Beleza, beleza Recuperamos M4 perdida E mais uma faca no inventário Agora eu tô querendo fazer um upgrade mais doido aqui Com menos chance Ó, eu queria acertar um 20%, tá ligado? O 20%, eu acho que aqui já começa a ser interessante e possível Vamos tentar esse upgrade aqui 20% exato pra essa Gut De 300 pra 1.300 1.000 reais de Propit Tá na tela Agora Vamos Nossa, pior que parou perto, velho Eu vou tentar mais um de 20% De 300 pra 1.300 Acerta, mano Vai, bora Forcinha, forcinha, forcinha Boa Vai, 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 mano PQP, velho Por que eu não acerto esses upgrades, mano? Ó, mano, na moral Na moral, eu acho que eu vou fazer um upgrade aqui Só pra recuperar esse prejuízozinho dessa última skin que eu perdi 60%, vai Não erra, mano Não erra Meu Deus Meu Deus Ah, velho Chega de upgrade por hoje Ah, mano Mano, as coisas que eu erro, velho Não tem como, mano Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus Não, vai tomar banho 20% duas facas Impossível 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 de acertar upgrade Chega É, galera Não é sempre que a gente ganha Tem dias que a gente acaba se ferrando Vou colocar quatro bots no modo underdog Cinco dessas caixinhas de 200 reais E, ó, hoje Ou não foi um dia bom pra nem batalhas nem upgrade, velho Acertei um upgrade só Batalhas A maioria deu F Tem dias que é foda, mano Tem dias que tá complicado, velho Dá pra gente ganhar essa última batalha aqui E torcer, mano Vamos ver Digam na direita Nossa, velho Pior que tá empatado isso daqui Eu com o primeiro bot ali, mano Ele dropou um macaco Que vale 46 Nossa, tô com 40 reais de diferença Só a última caixa Nossa, velho Bom, o que vocês podem aproveitar No momento que tá no que drop Além dos meus sorteios É esse evento novo aqui, galera Eu vou abrir mais umas caixas aqui Ver se eu não ripo Mas, basicamente Esse eventinho aqui Você pode ganhar alguns pontos aí Ponto de planeta, né E depois você troca Por o que você quiser Trocar quase faca ali Meu amigo O que que é isso aqui? Um botão que já dá upgrade na hora? Nossa senhora Vai Vamos ver se eu acerto Pelo menos assim Não, mano Hoje tá bugado os upgrades Hoje tá bugado os upgrades Não é possível Não é possível Não é possível Não tenho nem dinheiro mais Pra abrir a caixa Pela primeira vez eu repei Nos últimos dias Olha a minha shotgun Eu tenho uma dessa Vamos gastar uns pontinhos aqui De planeta, velho Vamos ver qual evento Olha só, mano Que massa essa daqui, velho Deixa eu botar 9 mil 9 mil planetas E vamos dar um upgrade Nessa skin aqui de 15 reais Mano, o pior é que eu até queria Pegar uma skin azul Pro meu inventário Alguma nova Alguma nova que fosse azul Alguma coisa assim Deixa eu ver o que que tem de massa aqui, velho Na real a shotgun que eu tô puxando Às vezes é a XM1014 Lá no CS2 Ela tá forte, mano Vamos ver se tem alguma skinzinha Que me agrade aqui Não tem skin azul de XM1014, velho? Tá de sacanagem Mano, então eu vou tentar pegar A faca mais barata do site Com essas skinzinhas aqui Vai dar 9% 10% Será que eu acerto? Hoje é o dia do azar, velho Vai 10% Meu Deus Meu Deus Ah, velho Ah, mano Eu desisto Eu desisto Galera Tem dias que tudo dá errado Eu não mexi nas facas de vocês São 5 facas aqui que a gente já tem pra fazer o sorteio Eu vou juntar 10 facas legais Vou precisar adicionar uma grana aqui No próximo vídeo Acho que eu vou colocar uns mil ou dois mil dólares E tentar pegar mais 5 facas E sair no lucro Além de pegar as facas Então acompanha o canal Até o próximo vídeo Participem dos sorteios A gente se vê na próxima Um abraço Falou